Lívia Duarte de Andrade Você aceita César Araújo como seu legítimo esposo Na saúde e na doença Na riqueza e na pobreza Na alegria e na tristeza Até que a morte vos separe Desculpa, desculpa padre Essa parte eu não estava sabendo não Que parte? Da doença, da tristeza, da pobreza Eu quero casar com ele, padre sim Olha, do jeitinho que ele é, agora ele é todo torto Não, daí não dá Eu não quero não, padre Eu estou meio que entendendo o que ela está falando Porque assim, eu pensei Que é a questão da doença De repente uma má escovação Ela começa a cair o dente, começa a cair aquela bolha O olho, começa a cair aquele pus Aí começa a cair cabelo, fica aquela coisa meio nojenta Eu não sei se eu vou continuar amando ela Se não, amando eu vou, mas não sei se é com esse ímpeto É, e tem o lance da pobreza também, padre Eu não sou ligada a dinheiro Ele também, zero, zero ligado a dinheiro Mas imagina ele dez anos Dez anos desempregado Não tem como o senhor pular aquela parte E falar, vos declaro Aí a gente vai resolvendo a parte da desgraça Meio, sabe, no dia a dia Caso a caso Não, 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 não Casamento é assim Tá, tá, mas agora me veio uma coisa na cabeça Vem tudo de uma vez É pobreza, é doença, é tristeza, é terremoto, é tsunami Né, gente E a gente pode escolher um Boa, pode ser Qual? A saúde, a riqueza e a tristeza É porque rico, pobre, mas triste Eu tô tão pobre Não, 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 não Não é assim Não é assim Tá, mas E se a gente te pular um teto? Né, um salário pobre? Não Um salário de dois mil Né, e Saúde, doença Doente? Não, mas Podendo fazer um sexo Agora triste? Eu na minha, ela na dela Sem puxar o outro pra baixo Cada um curte sua força Né, pode ser? Pode ser Não, não, não Sem condição Ai, padre Se é não, é não Então é não Eu não vou casar Então é não Não, é não É não Calma, gente Calma Vocês não se amam? Ah, eu amo essa tchutuquinha Com essa gostosa coisa de louco Agora essa poia podre Você tá vislubrando aí Caída no chão Catarrento O cachorro aqui, ó Batendo a genitália Não amo, não Calma, gente Calma O importante aqui é vocês estarem juntos A união de vocês O amor de vocês Ai, padre Que lindo Até bateu aqui, ó Então assim e o caso? Ah, então é sim Então é sim Sim, sim, é sim É sim É sim Então, vos declaro Marido e mulher Ai, padre Ai, padre Tá vendo? Ai, padre Tá vendo? Só avisou Ficou uma coisa bacana Uma coisa legal Ficou aquela coisa pesada Ficou aquela parte da desgraça Da pobreza Da doença Não é, padre? É bom Padre, me diz uma coisa Lá fora você falou assim Até que a morte nos separe Hum O senhor falou num sentido figurativo, né? Ah, sim, sim Claro, claro Mas assim vocês me complicam Tá, mas E se ela me trai? E se ele me bate? Eu vou ser obrigada A ficar casada com ele? Não é? Não, né? Olha só Já que vocês chegaram Nesse nível de assunto Eu vou contar uma coisa Pra vocês que Eu não conto pra todo mundo, tá? Ó Eu já quase fui casado Mentira Era uma mocinha A gente era jovem, né? A gente namorava A gente se amava Gostava muito, né? Mas aí apareceu uma bicheira E foi se espalhando Foi se espalhando Chegou aqui, ó Chegou no olho Se espalhou pela boca E aí eu não conseguia beijar mais E eu gastava dinheiro Tava ficando pobre Compreendo remédio Toda hora ali A gente decidiu terminar Tristeza É, graças a Deus Eu me tornei padre Eu sou padre Quem que é isso aqui, hein? Pelo amor de Deus O que? Não começou assim, hein? Não começou assim, hein?